E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro Série B A classificação da Série B, o líder é o Paissandu com 10 pontos, o segundo está o Santa Cruz com 9, terceiro é o Juventude com 8, quarto vem o Vila Nova, quinto Ceará, sexto Oeste de Barueri, sétimo CRB, todos com 7 pontos, oitavo é o Guaraní de Campinas, nono Figueirense, ambos com 6 pontos, décimo é o Internacional, décimo primeiro Boa Esporte, décimo segundo Paraná Clube, décimo terceiro América Mineiro, décimo quarto Brasil de Pelotas, décimo quinto ABC, todos esses com 5 pontos, décimo sexto é o Londrina com 4, décimo sétimo é o Lourvedense, décimo oitavo é o Goiás, ambos com 2 pontos, décimo nono é o Criciúma, vigésimo é o Náutico, ambos com 1 ponto. Próximos jogos A quinta rodada da Série B está programada para hoje, às 7h15 da noite no Frasqueirão, tem ABC e Paissandu. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, tem Guarani e Boa Esporte. Também neste horário, no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, tem Juventude e Criciúma. Às 8h30 da noite, na Arena Pernambuco, é a vez de Náutico e Oeste de Barueri. No mesmo horário, no Orlando Scarpelli, tem Figueirense e Internacional. No Serra Dourada, tem Goiás e Santa Cruz. Lá no Estádio do Café, em Londrina, tem Londrina e Paranaclube. E às 9h30 da noite, no Independência, tem América Mineiro e Ceará. Na Arena Pantanal, Luverdense e Vila Nova. E encerrando a rodada, no Rei Pelé, CRB e Brasil de Pelotas. O Guarani está em 8º lugar na Série B do Brasileirão. E após dois jogos em casa com portões fechados, o Brukri reencontrará o Boa Esporte, adversário que rendeu a punição na final da Série C no ano passado. Águas passadas, o Guarani quer manter o 100% de aproveitamento em casa. O técnico Vadão mantém o mistério da equipe que irá a campo logo mais à noite. O lateral esquerdo Salomão é dúvida. O meia Luiz Fernando já está à disposição com a documentação regularizada. Já os atletas Everton Páscoa, Betinho, Pablo, Richarlison e Gabriel Leite ainda não podem ser utilizados pelo Vadão. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro.